Mais informações inúteis do Stardew Valley que não vão mudar nada na sua vida, não vão mudar nada no seu jogo. Sendo bem honesto, você vai perder o seu tempo comigo, então bora começar. Se você mexer na lata de lixo na casa do Sansão, ele vai ficar bravo com você como se fosse uma lata de lixo do lado de fora. Ei, não olha aí. E além de tomar um puxão de orelha, você ainda não ganha nada, nem lixo. Você não sabia dessa, né? Então deixa o seu like aí, seu sem vergonha, e bora continuar. Quando a gente anda na neve, nós deixamos o nosso rastro, olha só as pegadas do fazendeiro. Mas e o cavalo? Quando a gente anda de cavalo, ele não deixa os rastros. E o cavalo é bem mais pesado? Informação que vai mudar a sua vida a partir de hoje, só que não. Na tela inicial, o botão de carregar o save tem o desenho de um melão. Já o botão novo tem o desenho de quê? Eu vou deixar pro final, coloca nos comentários. Essa folhinha aí, é o quê? Qual plantação? Já já a gente fala desse assunto inútil. Quem aí já teve curiosidade pra saber pra onde que os passarinhos vão quando você espanta eles? Tá na hora de testar, vou ser mais rápido que o passarinho. Vamos seguir. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Tá subindo. Pra onde que ele vai voar? Subiu pra onde, galera? Lá no céu. Quando a gente anda, levanta uma poeirinha do pé, olha só. A moça que trabalha do nosso lado na Joja é a mesma que vai no festival de outono na Vila Pelicanos? Ou foi só a falta de criatividade do barone mesmo? O envelope que o vovô nos entrega tem um selo com as iniciais PT. Partido dos Trabalhadores? Panzoca Topzera? Não, é só Pelican Town. Vila dos Pelicanos em inglês, é. É, é, parada chata. O retrato da Maru, ela usa óculos. Mas quando você olha o bonequinho dela, cadê os óculos? Sumiu. Ué. A casa da passarinha parece estar muito surpresa com esse vídeo, olha só. Um monstro, meu Jesus amado. Na casa do Pierre tem um quadrinho na parede que parece ser o Steve do Minecraft. Parece ou não parece? Na casa da Marnie tem um papel de parede de ovo. Se você clicar no videogame do Shane, o jogo vai contar pra você que ele tava, ó, trapaceando. Eu sou ladrão. O Leozinho dorme no chão, num colchãozinho de folhas que ele mesmo fez. Às vezes no jogo você pode acabar perdendo a cabeça. Quê? Nunca, jamais, tente decorar o interior do cinema. Senão você vai ver uma bizarrice dessa. E dentro do cinema você vai encontrar esse cara aqui. Cara no canto. E você sabe por que que o nome dele é assim? Porque ele fica ali no canto, ó. Na feira de outono a gente come hambúrguer de graça. E o que que a vovó véia diz sobre isso? Gostaria que o Gus incluísse pratos vegetarianos. Quem sabe abobrinhas no espeto? Só que no hambúrguer de sobrevivência não vai carne. A véia, ó, a... Chapada. Por mais que você construa uma casa nova pra pan, o raio da véia nunca dorme na cama dela. Ela continua dormindo no sofá. Prefeito. O nome do saloon é Star Drop Saloon em inglês. Star Drop foi traduzido pra fruta estrela. E por que raios o saloon foi traduzido como Saloon Fruta Estrelar? Não sei te dizer. E aí, penosa, bora no cinema? Você sabe que eu não gosto de homem careca. Na tampa do esgoto tá escrito esgoto. As folhinhas da tela inicial se mexem. Meio que pra atiçar você a clicar nelas e ver os segredinhos que tem aqui. Mesmo se você andar devagarzinho, ainda assim o seu personagem anda mais rápido que os NPCs. Vamos apostar a corrida, Shane. Os dois a 80 por hora. Quem chega primeiro? O Shane troca de roupa quando vai trabalhar na joja. Só que ele troca de roupa aonde? Dá só uma olhada no rapaz chegando. Agora olha só ele entrando. Magicamente colocou o uniforme. Aonde que ele jogou a roupa? Na moita? Nem o Batman se troca tão rápido assim, rapaz. Bicho é o mesmo, hein, doido. E agora a sessão jogista safado. A caixa do supermercado, ela fica cumprimentando os clientes que entram. Olha só que bonitinha. Ela meio que tá fazendo... Bom dia. Bom dia, desgraça. Vila Pelicanense, se é assim que se fala, eu não sei. Curte molho, porque o corredor E da Joja só tem molho. Molho de taco para bebês. Molho da vovó. Molho super leve. Molho leve. Molho leve-me para a sala de emergência. Molho incrivelmente picante. Molho dor ardente. Molho hemorróida. É! Molho picante. E acabou. Mais do que isso não tem não, rapaz. Aí, ó. Acabou que não aguenta. Que que eu vou... Manteiga traz... Manteiga tá escrito errado. Eu quero zoar o cara e eu mesmo erro. O analfabeto. Manteiga tá escrito errado no corredor D da Joja. Manteia em pó. E a Joja já vendia banana antes mesmo da atualização 1.5 do jogo. E comprar na Joja é realmente mais barato, porque isso daqui me parece ser batata. A 7,50. No jogo, uma batata vale 80. Ah, se desse pra comprar aqui e revender pro Pierre, hein? E enquanto a Joja vende de tudo, o Pierre vende de nada. Porque tudo que você clica aqui, ó. Não tem descrição. Na Joja, tudo que você clica tem um segredinho. O mercadinho meio que é trefe, viu, rapaz? Ó. Porcaria! E sobre o botão de novo save, quem aí colocou nos comentários e falou que é um tomate? Meus parabéns. Você tá muito enganado. Isso daqui é uma couve. Ó, sua mente explodindo agora. Só que não. E muito obrigado por ter perdido o seu tempo comigo. Aproveito pra ver uma dessas porcarias que eu tô mostrando aqui e a gente volta a conversar por lá. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço pra você.